Pouco a pouco eu estou reduzindo tóxicos do meu dia a dia E um uso mais desodorante, que tem muito pesado E perfume que tem químico sintético Olha esse lançamento de flores da Janté Maravilhoso Gente, não dá pra ficar sem Maravilhoso Kit floral, galera E as suas pernas são dedicadas a ser caras Algumas horas são antes de acedir a legislação Resultado, é um olho essencial para dar uma corporal vontade Que ajuda a promover o ambiente, o seu caminho e o equilibrado Como uma fragrância pessoal A Maravilhoso vai ficar muito constante Enquanto o seu visão, ele agora Estou fazendo pressa, estou fazendo esse tipo de legislação Gostaram? Eu estava doida para esse olho É um cheiro, gente Eu experimentei o Neroli nos Estados Unidos Lá já tem a venda A barulha amada, que também é conhecida como balançaria. A lã, a balançar amada, ela planta os três diferentes bólicos. Um bólico essencial da parte da cruz, o outro das folhas, onde se obteve o peti-bran, que vocês conhecem. E o Neróis, que é extraído das suas flores. É uma planta muito poderosa, né? E o óleo de Neróis, o Neróis vai dar altamente precioso, devido a sua dificuldade de cultivar em um baixo rendimento. Cada brilho quebra flor de Neróis, e assim você colhe da mão, no momento exato da sua predoração, e rapidamente destilada uma flor para extrair o óleo essencial. São necessários 18 quilos de flores, recêntricas para a parte que dizem que é Neróis. O Neróis pode ser usado como perfume para existir em várias atividades de autoexpressão. Ela também estimula sentimentos de amor e de romance. A Neróis é considerada uma fragrância completa, e bem que graça a justiça. Só ela, o Traalho de Ouvir, só tem um kit, mas ela também convida por outros olhos essenciais, como é madeira de síntomas. E aí, gostaram do Neróis? Jasmin! O óleo essencial de Jasmin é técnico, não só pela sua raridade, mas também pela forma como ela é conhecida. Então, como a maioria dos olhos corais pode ser adecipada na flor, o óleo de Jasmin é extraído como absoluto. É uma técnica utilizada para as pétalas maras americanas. Nas terras pertas do Egito, os coletores de Jasmin, a maioria são mulheres, precisam acordar muito cedo pela manhã, lá pelas duas e meia, para ir lá para os campos. Elas precisam chegar muito cedo para colher as flores no momento exato, para se obter melhor no óleo essencial. Para preservar a vida da planta, cada coletor recebe um limite de flores que podem ser colhidas durante o dia. Os mais experientes são capazes de colher as flores rapidamente e voltar com suas famílias, ou então para algum outro trabalho durante o dia. Em troca dos seus esforços, eles são sempre pintados de forma ampla, pontual. A flor de Jasmin é linda e distinta e ela está associada ao amor e ao romance. O seu aroma é confundível, intenso e encantador, e ajuda a criar uma atmosfera otimista de paz. Gostaram? Bloom Lótus, também conhecido como Lótus Egípcio ou Lila Azul. A flor de Lótus é notória pela sua personalidade misteriosa e distinta. O absoluto de Lótus Azul é incrívelmente encantador. O Lótus Azul é uma flor, azul, fúrgula, motivante, e um centro de vidro, amarelo. A Blue Lótus também não pode ser destoada uma flor. É através de cada flor que se produz o absoluto de Lótus Azul. Doce, quase verde, tranquilo e pacífico. O Lótus Azul é também muito usado para massagem e meditação. Então considere aplicar o Lótus nos pontos de sensação, ou na coroa da cabeça, antes de meditar ou antes da sua próxima prática de obra. O Lótus Azul é muito diferente da rosa que a gente conhece. Ela é nativa da Bulgária. Ela também é encontrada na Argentina. Mas a Bulgária é o seu lugar nativa. A Bulgária é uma região montanhosa com muitas correntes de vento, que favorece o crescimento e o desenvolvimento dessa espécie humana. E ela tem algum vermelho químico que tem o poder de despertar o feromônio natural. Vocês sabem o que é o feromônio, né? E é por isso que ela é tão associada ao romântico. Na verdade é uma rosa da maceta, que tem esse tipo de químico. Antes disso, ao sul, ao horizonte da Bulgária, é impossível ver os trabalhadores em seus planos disponíveis fazer em cada setor da rosa da maceta. E se disseram-se que a produção intensível de obra também tem um conceito muito baixo. O projeto precisa de mais de 10 mil flores de rosa recém colhida para o pequeno prazo que diz que é que é uma flora essencial de rosa puro. E como as peças de rosas são tão delicadas, o processo de extração precisa também acontecer no mesmo dia em que a flor é colhida. E é desse trabalho que surge um aluno essencial conhecido pelo seu doce aroma floral, E excelente para a pele, galera. Gostaram da bola? Eles são cinco e eu quero falar de um conceito que é o perfume pura. Ao utilizar os alunos poderosos, os óleos essenciais, você pode criar uma harmonia de fragrância que combina com a sua própria química, criando o seu próprio perfume, aroma natural, que é só seu. Isso porque todo mundo tem uma química corporal distinta que reage de maneiras diferentes de cada uma das fragrâncias para criar um perfume personalizado que é seu. Você não precisa ser o perfume que está conhecido para fazer a sua própria perfume pessoal. Os óleos essenciais, todos os alunos do tema, basta você ir combinando as camadas dos seus alunos preferidos e ir sentindo aquele que agrada mais a você e a melhor conexão com a sua tese. Então aproveitem a beleza dessas lindas flores raras para presentear quem você mais ama e, sobretudo, presentear a si mesmo. Gostaram das contas? Obrigada. 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 Obrigada.